E ae, é Raul moleque pica, e a pica do moleque Raul, e o DJ Lima é o MPC Emagrecer? Esquece! Olha só Amo demais essa vida, mas tô tendo que me superar Para de vez com as coxinha, na hora que for pra estudar Sempre que pergunta de mim, a resposta tá manjada Vai na cozinha de finim, que cê acha baleia encalhada Sou gordo e aceita filho Minha fama de ser guloso me arrastou pros contatinhos Já faz tempo que eu pareço gominho Eu já quis operar, mas aceitei o meu destino Já faz tempo que eu pareço gominho Minha fama de ser guloso me arrastou pros contatinhos Já faz tempo que eu pareço gominho Eu já quis operar, mas eu aceitei o meu destino, tá? Já faz tempo que eu pareço gominho Já faz tempo que eu pareço gominho Parar de beber, parar de comer Vocês são cheios dessa, né? Salada não traz não Solto, bim! Amo demais essa vida, mas tô tendo que me superar Para de vez com as coxinha, na hora que for pra estudar Sempre que pergunta de mim A resposta tá manjada Vai na cozinha de finim Que cê acha baleia encalhada Sou gordo e aceita filho Minha fama de ser guloso me arrastou pros contatinhos Já faz tempo que eu pareço gominho Eu já quis operar, mas aceitei o meu destino Já faz tempo que eu pareço gominho Minha fama de ser guloso me arrastou pros contatinhos Já faz tempo que eu pareço gominho Eu já quis operar, mas eu aceitei o meu destino, tá? Já faz tempo que eu pareço gominho Já faz tempo que eu pareço gominho E aí, Lima! Pode trazer a jada Porque o almoço, o café da tarde Faz meia hora que já foi, filho Mais uma que explodiu? Eu sabia que era o DJ Lima É isso, se você gostou dessa paródia Deixa o seu like aí Mas eu quero muito like Porque, cara, deu um trabalho da desgraça Mas eu espero que vocês todos tenham gostado Lembrando bem, eu não sou cantor Eu não tenho voz pra ser cantor Eu sou um péssimo cantor Foi tudo pela graça e pelo entretenimento de vocês, né? O entretenimento Então se você gostou e quer me ajudar Compartilha, mano, essa paródia pros seus amigos Manda pra todo mundo Vamos fazer essa música A plurifera galáxia Eu quero ver todo mundo cantando assim, ó Já faz tempo que eu pareço gominho Manda pra aquele seu amigo gordinho E manda pra aquele seu amigo que aceita ser gordinho Porque ser gordinho é vida também, cara Lembrando que vai vir muito mais paródias por aí Eu quero deixar um forte abraço pro meu amigo Que fez essa produção da música Que ficou show de bola Que é o DJ Lima, mano Tudo tá aqui na descrição Tudo, todo mundo que participou Todo mundo que ajudou Principalmente o DJ, mano Que arregaçou aqui na música Ele fez a música pra mim um dia E ficou na qualidade demais E se você é cantor É MC É o que for Chama ele aí pra fazer um trabalho com ele Que o cara é monstro demais O DJ Lima O link tá tudo aqui na descrição Deixa um comentário aqui embaixo também Que eu vou estar respondendo todo mundo Mano, o vídeo novo vai vir normal aí Já nos próximos dias Isso foi uma paródia que a gente trouxe Então até o próximo vídeo Já faz tempo que eu pareço um gominho E aí Lima Pode trazer a jata Porque o almoço, café da tarde Faz meia hora que já foi E aí E aí E aí E aí E aí E aí